Oi pessoal, eu sou a Raquel do Pipoca Musical e hoje a gente vai falar sobre Fábrica de Vespas do Ian Banks. Esse livro foi uma porrada na cara, ao menos pra mim, eu não consegui largar ele enquanto eu não terminasse de ler e todas as expectativas que eu tinha com ele, que foram nutridas lá no início do ano, com o anúncio do lançamento do livro, foram atingidas. Eu realmente me surpreendi com a frieza do moleque narrando, com a mente perturbada dele, com os segredos que foram sendo revelados pouco a pouco e mostrando assim que o buraco era bem, bem, bem mais embaixo mesmo. O livro é narrado pelo Frank, que é um moleque aí de 16 anos, que mora só com o pai numa ilha bastante remota, assim, a mãe dele abandonou ele quando ele era criança, o irmão tá internado num hospital psiquiátrico, o pai dele é uma figura bastante excêntrica, reclusa, uma pessoa bem manipuladora também, com alguns tops dentro de casa e o Frank só tem um amigo já de longa data. Então tem uma porção de pequenas frustrações diárias que o Frank canaliza em atos de violência, de tudo quanto é tipo, mas hoje ele tá melhor, porque antigamente ele matava pessoas, mas era só uma fase, agora ele só tortura e mata animais. Acho que a primeira cena que me pegou mesmo, assim, foi quando esse demônio pega uma vespa e amarra no despertador dele, pra que quando o despertador disparasse, ela morresse. Só que como ele sempre acorda antes do despertador, ele fica ali vendo a vespa sofrer e morrer. Agora, se você já leu o livro, você pega essa única cena do Frank vendo a vespa morrer, não fazendo nada a respeito, pode ser ampliada pra outros aspectos do livro, pra outros personagens, que ajudam a responder algumas questões da obra lá no final. Eu não quero dar spoiler, eu não vou dar spoiler, então isso é tudo que eu vou dizer. Debates existenciais, por favor, mandar inbox. O Frank tem um irmão, né, como eu falei, o Eric, e ele tá no hospital psiquiátrico, e aí você pensa, bom, ele deve ser uma pessoa horrível, porque se o Frank, que é esquisitão, tá ali, tá solto, continua fazendo as coisas dele, imagina o irmão. E aí o Eric foge desse hospital psiquiátrico, e ao longo do livro a gente vê ele chegando cada vez mais perto da casa do Frank, ligando pro Frank, tentando estabelecer contato com ele, o irmão dele às vezes dá uma desbaratinada no telefone, meio esquisito. E as pecinhas da história vão começando a se encaixar, até chegar num final, que na minha opinião, meu Deus do céu, que final é aquele? E eu admito até que eu me senti uma pessoa bastante horrível por pensar em coisas ainda mais esquisitas pro final, que não se concretizaram, mas tudo bem, porque o final do autor também é fantástico. E ele ajuda a revelar quem realmente são as pessoas doentes dessa história toda. Tem coisa que o livro não explica, e eu acredito que isso tá relacionado também ao fato do Frank ser um narrador, então ele conta o que ele quiser pra gente, você não sabe se ele tá manipulando as informações para nós leitores, ou se realmente aquilo é tudo que aconteceu. Seja como for, ele veste uma máscara maravilhosa na frente dos outros, é bem impressionante. Eu fico imaginando também como seria uma versão de Fábrica de Vespas narrada pelo Eric. Obviamente o título não seria Fábrica de Vespas, porque não faria sentido, mas mesmo assim acho que um ponto de vista do irmão, pra contrabalancear, ia ser fantástico. A Fábrica de Vespas, o título, ele tem um sentido bem interessante dentro da história, e ele representa principalmente controle. Agora, como e por que ele representa controle, eu não vou falar, porque aí eu tô tirando de vocês a experiência de descobrir e de se fascinar com isso ao longo da história. Esse é o primeiro livro publicado pelo Ian Banks, ele recebeu críticas e elogios praticamente na mesma proporção, por conta da natureza bizarra dele, das descrições de tortura, de violência, ainda mais vindas de um adolescente, e considerando também o histórico do personagem, porque ele não faz isso desde que ele tem 16 anos, ele faz isso desde pequeno. O livro traz um prefácio escrito pelo Ian Banks, e ele comenta nesse texto sobre como ele queria escrever livros de ficção científica, a quantidade de recusas que ele tomou fez com que ele, então, se dedicasse a escrever uma obra com coisas que ele conhece. E é um conselho que tem autores que dão, tem outros que refutam. Ursula Le Guin, por exemplo, sempre fala, poxa, as pessoas dizem que eu deveria escrever sobre coisas que eu realmente domino, mas eu domino todos os planetas que eu criei, as criaturas, só eu conheço isso. Mas também esse não era o foco, desculpa, é que Ursula, né? Mas ele fez alguns paralelos com obras de ficção científica dentro do livro, então, sei lá, ao invés de ser num planeta distante, acontece numa ilha remota. Ao invés de ser com um alienígena, ele tem um adolescente fora dos padrões normais da sociedade, com uma mente bastante interessante pra ser pesquisada, inclusive, e até no início do livro cita que o Frank, ele não tem registro social, o pai dele cuida dele de determinada maneira dentro da ilha, que ele fala pra todos os outros que ele é um sobrinho, ou alguma coisa assim, não tem uma identidade, ele não existe. Fora a quantidade de coisas e experiências que ele trouxe da adolescência dele, da infância, espero que ele não tenha sido um Frank quando era pequeno. Uma brincadeira de pipa vira algo dentro do livro envolvendo uma pipa, e essa pipa, inclusive, vira uma arma, saca? O hábito do autor de criar dicas quando era pequeno fez com que isso virasse uma coisa meio distorcida, na cabeça do Frank, mas que ajudasse a construir um pouco da personalidade do personagem. Qualquer incapacidade possível de conversar com mulheres quando era adolescente ou pequeno, vira uma coisa muito metódica dentro da personalidade do Frank, pra conduzir a trama até o final do jeito que ela é conduzida. E a minha parte favorita do prefácio é Também queria ressaltar que a inocência infantil não é, e nem era, como a maioria das pessoas parece pensar. Crianças provavelmente nutrem quase tantos pensamentos violentos quanto os adultos. Elas não costumam ter um quadro moral sofisticado no qual colocá-los. Não que pensando bem todos os adultos o possuam. Esse é um livro realmente que precisa ser lido por você, pra que você tenha a sua própria opinião a respeito. Eu sei que ele vai dividir a opinião de muita gente. Como aconteceu naquela época, não foi à toa, eu tenho certeza que não vai ser unânime as pessoas gostarem dele, até porque o Frank não é um personagem assim que você cria aquela identificação. Por favor, se você cria a identificação com o Frank, procura ajuda, tá? O quanto antes. Mas eu acho que curtir essa leitura ou não, tá muito relacionado com qual o seu nível de choque com as coisas, sabe? O autor, ele ultrapassa algumas linhas de vez em quando. Isso pode ser ruim pra algumas pessoas, pode ser fantástico pra outras. Eu achei bastante curioso. Espero que eu tenha despertado o interesse de vocês em ler Fábrica de Vespas do Iain Benz. Espero que vocês curtam a leitura. Se não curtir também, tudo bem, porque faz parte. Se você gostou do vídeo, deixa um like, deixa um comentário e eu vejo vocês no próximo vídeo.